Música Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que estivermos assistindo esse vídeo, né? Meus queridos cursistas do Técnico e Administração, ofertado pelo Instituto Federal do Norte de Minas. Eu sou Márcio, né? Sou professor e coordenador também do curso e professor da disciplina Prática de Formação Profissional 1. Bom, nós elaboramos um roteiro que a primeira parte foi vocês selecionarem perguntas que seriam aplicadas a técnicos em administração que residem aí na sua cidade, na sua localidade. Vocês fizeram isso em grupo, vocês selecionaram as perguntas, porque surgiram várias, né? E vocês identificaram aquelas mais apropriadas, foram até o local, identificaram o profissional, aplicaram as perguntas e formalizaram isso junto ao seu professor mediador presencial. Agora nós vamos fechar a disciplina. E o que seria esse fechamento? Como foi proposto o nosso plano de ensino, nós vamos combinar com um grande evento que é intitulado a Mesa Redonda. O que é essa Mesa Redonda? O seu professor mediador presencial, juntamente com o coordenador de polo, nós vamos fazer um evento. Nós vamos convidar de três ou duas, vai depender aí da disponibilidade que vocês acharem melhor, desses profissionais para que nós o entrevistemos neste momento. Agora nós devemos prestar atenção que as perguntas agora, elas devem ser pautadas, não nas primeiras que fizemos, né? Na questão do perfil profissional. Agora nós vamos fazer um entrelaçamento, um diálogo, estabelecer uma convivência entre o que nós estamos vendo nessas disciplinas aí, né? Essas duas disciplinas, né? Essa E e F que estão entrando agora, que é o desenvolvimento pessoal e interpessoal e modelo de gestão. Então nós vamos tirar questões técnicas de tudo que nós vimos aí e lançar essas perguntas para esse entrevistado. Obviamente, né? Que nós devemos nos atender às questões técnicas bem próprias da atividade, né? Porque até agora nós estamos vendo, teoricamente, como que as coisas são feitas. E na própria entrevista que vocês fizeram também, eles falaram assim, como que aquilo funciona, né? Mas agora nós vamos ver na prática, como que a gestão de pessoas aí na disciplina F que vai acontecer. Como que é feito um organograma? Como que é estabelecido isso? São perguntas técnicas, precisa que nós vamos fazer. A matemática financeira, vocês utilizam a matemática financeira para calcular alguma parcela de financiamento ou para fazer empréstimo? Como que isso é feito? Enfim, pessoal, é nessa perspectiva que a mesa redonda vai trabalhar, né? Nós vamos fazer um evento que vamos fechar a disciplina convidando essas pessoas e vocês vão fazer essas perguntas aí que vai culminar. É isso aí, desejo sorte para vocês e nosso fórum vai estar aberto e eu vou estar inteira à disposição para auxiliá-los. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez.